E aí Vai dá um pause aí Pô, ah eu não tenho pause essa não né Se você está no canal 2 Reparou na frequencia do vídeo? See, sai que vai rápido Deixa seu like Pra que sai mais vídeos hoje estamos aqui para testar essas coisinhas aqui que são a febre no camelô do rio de janeiro se você é do rio de janeiro e nunca viu nego vendendo essas coisinhas aqui na rua com os camelôs em vários bairros da cidade do saara que é o nosso lugar o nosso querido maravilhoso estúdio aqui bem perto do saara enfim são baterias portáteis gente power bank bateria carregador de celular portátil e sei lá inova não sei que essas coisas prestam será que tudo faz carregar seu celular direito ou coisas mais arrumamos novas funcionalidades para ela além de carregar seu celular vamos ver se essa estuda que presta a maioria delas custa em média e começando a dez reais às vezes até cinco reais até 100 reais 90 ao tamanho disso aqui feliz aqui deve pesar um quilo pelo menos sem sacar sem exagero nenhum sei lá uns 700 gramas mais ou menos e essa aqui ó pineng pineng é uma bela marca ó usb backup power essa daqui é porra pelos nossos ridículos testes aqui que você vai ver essa daqui parece ser a única que é boa de verdade efetiva porque todas essas aqui são muito vagar muito mas não é pouco não olha essa daqui olha essa daqui 36 mil e oitocentos miliampéres meu irmão isso aqui é para era para dar mais de 10 cargas em qualquer celular da atualidade aí de 3 mil miliampéres mais ou menos e se isso aqui sobreviver uma carga e meia amigo aí já tá de bom tamanho essa daqui não tem nem marca essa é a minha pessoal depois eu te mostro a utilidade que eu tô dando nesse troço aqui humm boiola eu não arrisco botar meu celular nessa essa daqui então cara parece uma pilha cara olha isso é power bank isso é power aonde cara isso é no máximo um finobank é um grilobank é uma coisa assim deixa eu ver se eu acho a especificação aqui dessa bosta nem tem cara aqui ó é melhor usar isso aqui de chaveiro e ficar lá no seu trabalho assim ó ó aí ó é muito melhor essa é a utilidade do negócio filho porque isso aqui é muito ruim essa porra é a merda aí essa daqui ó vamos ver 10 mil e 400 miliampéres da inova essa daqui não sei parece ser legal veio aqui o cabinho usb botão de power entrada usb para você ter mais utilidade que nós vamos mostrar daqui a pouquinho e essa daqui gente é a penang 10 mil miliampéres usb backup power vamos ver gente ó tem saídas duas saídas diferentes ó para você tentar dar aquela carguinha mais rápida no seu celular as duas são 5 volts que usb 5 volts 10 amperes e 2,1 amperes ou seja não 1,0 amperes 2,11 amperes pra carregar mais rápido não sei como é que funciona vamos fazer um teste e agora vamos ver então essa daqui segundo o que a gente pesquisou na internet é uma penang xing ling xing do xing porque dizem que na internet se você apertar assim e ela você sentir essa textura de plástico aqui quase afundando é que é uma penang falsificada olha a denúncia que existe falsificado do china mesmo do china isso aqui dá raiva mas esse aqui é chinês mas em teoria essa daqui é original porque você aperta ó parece ser um vidro entende você não consegue aqui o teu dedo não afunda muito né essa aqui afunda não sei podem pesquisar aí vamos ver e agora vamos fazer um testezinho básico o que que é isso aqui uma lanterninha da xiaomi xiaomi isso aqui é o que eu dei utilidade até combinou azulzinho com azulzinho você vem aqui pluga na usb e liga ó ó ó que beleza pronto você já tem uma lanterna funciona já testei eu uso para ler livro lá em casa que a iluminação é a bosta tipo a nossa aqui do estúdio aí você usa tá lá no seu livrinho ó ó que beleza e olha que conteúdo lindo esqueci de trazer um livro pra gente fazer um teste dá um joinha aí se possível tá de ligar aqui se segura de liga ok uma das utilidades hein essa daqui gente eu esqueci de falar essa energy to you um nome bonito poético né coisa linda só que ela parece ser de baixo de um aspecto mais profissional tem 5 mil miliampé real que eu já vi carregando realmente energy to you e ela tem ó um ladinho aqui micro usb e outro ladinho para iphone e ela tem essa decoração e esse layout zinho de produto aqui que fica maneiro você bota ela aparece um cartãozinho não pesa quase nada cabe no bolso é como se fosse um novo celular no seu bolso se você quiser tem led tem tudo a gente pode chegar a pegar a entrada micro usb aqui e por exemplo carregar o seu controle a vide o novo vídeo o vídeo aí da anterior que a gente tem se espetou aqui ela carrega tudo carrega seu controle carrega tudo como é que tá o led aqui tá carregando ah sei lá eu nem lembro se eu carreguei esse troço aqui é antigo enfim tem também uma utilidade muito boa tá vendo aquele lembra aqueles ventiladores zinho sb a gente testou aqui antes aqui você vai liga e tem um ventilador zinho portátil meu irmão aqui no calor do rio de janeiro tu pode andar na rua assim ó leque pra que meu irmão vai comprar leque tá maluco aqui ó ventilador zinho na cara e ser feliz ó com a bateria zinha pode entrar assim na rua né eu já boto um chapéuzinho fantasia de carnaval mesmo né vai poder o que melhor do e esse aqui não tem muita chance de não te roubar não apesar de que no rio de janeiro ultimamente né vocês sabem como é que tá né vamo lá ali ó funcionou que a beleza deixa eu botar na outra entrada aqui ver se as duas funcionam né não sei como é que é esse carregador e funcionou olha que beleza a carregador vamos aqui que tá calor aqui no estúdio hoje deixa esse troço ligado joinha no canal hein gente por favor basicamente deixa eu ver se tem mais algum teste a fazer não sei dá um pausa aí tem mais alguma coisa eu vou fazer não né então dá um pausa aí descobrimos mais uma utilidade aqui em off topic dessas desses carregadores pineng olha isso cara na china deve ser um lugar que falta bastante luz né porque é você né os caras devem piratear até isso aí os carregadores chineses ó vem com lanterna também gente só você dá dois cliques aqui no botão power deles e que ela liga ó e até que é boazinha cara gostei da 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 lanterna lanterna é útil pra caramba não sei muito qual é o sentido disso sei lá você tá na rua acabou a bateria do seu celular sei lá vai querer ter que ajudar alguém já pode ajudar duas vezes a lanterna pesa um quilo pesa não é fazer o que né tudo bem tem problema não gente esse aqui foram os testes ridículos que você acabou de ver mas você já sabe qual que funciona melhor né hein não tem jeito essa daqui realmente são as que funcionam melhor assim um pouco dessas baterias que você vê por aí não acredite em bateria de 10 reais e 5 reais essas pôrvão ferrado ao celular gaste um dinheirinho uma de maior qualidade se for precisar disso aqui beleza então curta aí compartilha esse vídeo e se inscreva nessa bosta de canal valeu valeu